C.S. Lewis foi um grande intelectual cristão, ele era anglicano, gostava até de fumar charuto, cigarro, então ele não sabia que estava profetizando, ele não era da gente canela de fogo, sabe? Ele jamais imaginaria que a pena dele, a caneta dele, estava tomada pela ação do Espírito Santo para profetizar o futuro, e ele estava. C.S. Lewis disse assim, olha, chegará o dia que o amor se tornará um Deus, quando o amor se tornar Deus, ele se tornará um demônio, é o que a gente está vivendo hoje na pós-modernidade, amor, que amor? Então, o amor se tornou o centro de tudo, é tudo em nome do amor, o amor se tornou um Deus, e esse Deus é um demônio, porque ele não redime. Aí C.S. Lewis diz assim, olha, porque o nosso Deus, o Deus bíblico, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Olha que coisa extraordinária, Deus é amor, mas o amor sozinho, sem todo o conselho de Deus, não é Deus. É uma ilusão, na verdade. No livro dele, Cartas do Diabo ao Seu Pequeno Aprendiz, ele diz, a alegoria ali é como se o diabo tivesse sobrinhos. Aí vai dando conselho para os demônios sobrinhos destruir a vida das pessoas. Então ele diz, olha, faça com que o povo dele se torne descontente com a suficiência de Cristo. E ele chega ao momento que diga, é insuficiente ser cristão, é insuficiente ser evangélico, não me sinto tão salvo. Serei cristã e feminista, cristão e vegetariano. Acrescentaremos alguma coisa à nossa fé para termos o sentimento de pertencimento e salvação. Isso já é o espírito do anticristo, que está substituindo. O que as esquerdas fazem, por exemplo? Dizem que o homem é fruto do meio. É um erro. O evangelho não contempla isso, o homem é fruto do pecado, ele não é fruto do meio. O meio que é fruto do homem. O homem que é o verbo do meio, e não o meio é verbo do homem. Infiéis serão infiéis, fiéis serão fiéis. O ambiente não muda a estrutura da pessoa. A terra não mudou a estrutura de Jesus, sendo Deus. Os santos do Antigo Testamento, quase todos pecaram. Mas, grosseiramente. E a gente não vê nenhum pecado grosseiro dos apóstolos. Porque a lei apontava para o destino que é Jesus. E em Jesus nós temos o problema resolvido de uma maneira que os santos do Antigo Testamento não tinham. Essa transformação. Então, Satanás trabalha primeiro com o descontentamento. Para depois mudar os fundamentos. Por isso a gente vê cristãos desconstruindo a verdade. Tem pastor que apoia o aborto. Tem pastor que apoia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem gozinha. Tem gozinha. É um detimento. Obrigado.